Hoje viemos conhecer a doçaria Cruz de Pedra Sabiá. Fundada em 1922, esta doçaria, localizada na rua Beato Miguel de Carvalho, é um dos estabelecimentos históricos mais emblemáticos da cidade de Braga. Há mais de um século a servir sabor e tradição aos bracarenses, a doçaria Cruz de Pedra mantém inalteráveis as receitas originais que atravessaram as quatro gerações da mesma família. Entre o variado leque de opções artesanais e conventuais, encontramos o famoso e incontornável pudim abado de periscos, os exclusivos pastéis dos remédios e a grande criação familiar, a bolacha dos amores. Vamos conhecer este espaço? A doçaria da Cruz de Pedra vai hoje na sua quarta geração. Surgiu com o meu bisavô, ou seja, já estamos há mais de 100 anos na mesma família. E o nosso principal objetivo é preservar as receitas tradicionais de Braga e do Minho. Temos alguns produtos que são os nossos principais produtos, que é o pudim abado de periscos, a bolacha dos amores, os fidalguinhos, o tocinho do céu, o pão de ló tradicional e um bocadinho de toda a doçaria que se encontra no Minho. Uma coisa muito boa é podermos ter aqui várias gerações também de clientes que nos acompanham muitos e é muito bom poder acompanhar o crescimento dessas famílias de Braga e depois também levar os nossos produtos um bocadinho para todo o lado. Hoje em dia, o nosso principal objetivo é manter a doçaria tradicional, mantê-la o mais fiel possível à origem. Nós somos uma unidade de produção artesanal, provavelmente uma das únicas na região de Braga. Isso quer dizer que os nossos produtos são mesmo feitos de forma artesanal. No futuro, temos um sonho de fazer um espaço-museu. Temos muito material guardado ao longo destes 100 anos, que contam não só a história da doçaria da Cruz de Pedra, mas também um bocadinho da história da cidade.